Então galera, a gente tá aqui com o Marcelinho, a pessoa que me acompanha aqui pelo Instagram sabe que eu tava procurando ele, peguei um vídeo dele na internet tocando. Marcelinho agora tá com 11 anos, agora ele tá maior de idade já, né? Cresceu muito de lá pra cá, tinha 10, agora tem 11, né Marcelinho? E aí, tá se conhecendo aqui hoje, né? Tá gostando aí do passeio? Já trouxe ele pra participar do clipe, né? Tem várias novidades aí com o Marcelinho, mas a galera quer ver a gente tocando junto, né Marcelinho? E aí, sabe tocar isso aqui, Carlos? Sei! Você sabe mesmo? Como é que é? Agora é o Marcelinho, hein? Vamos ver se o moleque sabe mesmo. Com o colinho. 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 Amém. Parou, 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 todo mundo calmo, todo mundo quietinho, não precisam ficar nervosos. Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. 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 Toma, 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 toma Que esse, wey? Wey